Fala galera, aqui é quem fala, eu sou o Kennedy Ramos e eu tô passando aqui pra convidar vocês pro último intensivo do ano. Começa agora em outubro e a gente selecionou as principais matérias de biologia, química e física pra você detonar no Enem. Corre agora que as inscrições estão abertas, vem estudar no Bioexplica. Corre agora que as inscrições estão abertas.